Aê, quero saber a verdade, hein? E aê, DJ Mandrake, demorou, mas chegou DJ Mandrake, 100% original Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Vem tacando Jereca, vem tacando buzita DJ Mandrake, 100% original Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Tá tacando Jereca, vem tacando buzita Tá tacando Jereca, vem tacando buzita Canibuceta Canibuceta